O que ocorreu na terça foi uma decisão do comando do partido, especialmente do seu presidente nacional, o vice-presidente Michel Temer, para criar as condições de ser, de acender a condição da presidência da República. Vimos, de um lado, a figura lamentável do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, compondo a mesa desse encontro e que criticou, vejam que a foiteza, abre aspas, os graves escândalos de corrupção no país, fecha aspas, o que diz muito sobre aquele episódio lamentável que, felizmente, durou apenas três minutos. Isso em nada esmorece o ânimo do governo da presidenta Dilma em seguir na defesa da legalidade e na recomposição de sua base parlamentar. Tanto melhor que o joio tenha tomado a iniciativa de se separar do trigo. Legenda por Sônia Ruberti